Enquete BBB24. Após sincerão com o barraco, veja quem será eliminado hoje. Quem vai ser eliminado do BBB24 hoje, no 12º Paredão, Yasmin Brunet é quem mais corre risco de deixar o programa. A modelo e participante do camarote disputa permanência com Lucas Henrique, Obuda e Isabelle Nogueira. O sincerão de segunda, dia 11, manteve a decisão do público em tirar a empresária, que aparece em primeiro para ser eliminada desde a formação do Paredão no domingo, dia 10. A enquete do Notícias da TV acumula mais de 156 mil votantes até o momento. Entre as escolhas do público, Yasmin acumula 66,54% de rejeição. Mesmo depois do barraco de sua aliada, Lady L. com Davi Brito, a Cisse não conseguiu convencer o telespectador de que merece permanecer. Acusado de traição pela esposa Camila Moura, Lucas Buda aparece em segundo lugar na pesquisa. Porém, com bastante vantagem em relação ao modelo. O professor de capoeira representa 26,17% da porcentagem. Já Isabelle, apelidada de Cunhã, no reality, não corre risco de ser eliminada nessa berlinda. A dançarina tem apenas 7,29% dos votos para sair do programa. O questionário feito pelo UOL também aponta a eliminação de Yasmin Brunet. Entre os mais de 750 mil votos, a filha de Luisa Brunet acumula 82%.